Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta capítulo 465 Em Betissaida para um encargo secreto com Porfíria e partida apressada de Cafarnaum Valtorta descreve visão do dia 1º de agosto de 1946 Dirige a barca para Betissaida Ordena Jesus que está com João em uma pequena barca que mais parece uma casca de nós Está na metade do lago onde a claridade já vai aumentando com o crescer do dia João obedece sem dizer nada o ventinho tanto forte infuna a pequena vela E a barca desliza velozmente adernando um pouco por causa da rapidez com que vai A costa oriental fica logo para trás e a curva do lago setentrional do lago vai ficando sempre mais perto Do lado setentrional do lago vai ficando sempre mais perto Atraca antes de chegarmos ao povo ardo quero ir a casa de Porfíria sem que ninguém me veja E tu vai ao meu encontro depois no lugar de costume fica me esperando com a barca Sim mestre se alguém me ver Entretenha todos sem dizer onde estou eu irei logo João corre olhar por sob a praia procurando um ponto bom para proar O encontro em um lugar do qual ele se lembra pois ele se faz lembrar justamente por causa de uma torrente arenosa Da qual os homens tiravam areia para o trabalho deles De modo que lá foi ficando feito um pequenino golfo de poucos metros Mas no qual uma barca pode encostar a uma margem que está a uma altura de uns 50 centímetros acima d'água Ele vai para lá a barca arranja um pouco sobre as pedras mas consegue encostar João a conserva parada junto a margem agarrando-se a uma raiz que saiu para fora da areia Jesus pula sobre a margem João empurra o remo contra a margem fazendo força para dirigir a barca de novo por sobre o lago E o consegue levanta o rosto iluminado por aquele seu sorriso bom e diz Adeus mestre! Adeus João! E Jesus se encaminha por entre as plantas enquanto João vai bordejando com sua barquinha Jesus toma o rumo do interior e passa pelo meio das plantações de hortaliças do outro lado de Betissaida Ele vai depressa para evitar entrar no povoado quando este já vai começando a movimentar-se Sem encontrar-se com ninguém Jesus chega à casa de Pedro Bate à porta da cozinha Alguns segundos depois a cabeça de Porfíria deixa-se ver cautelosa por cima da mureta do terraço Ela vê quem é e solta um ó de surpresa Recolhe com uma mão seus cabelos muito bonitos a sua única beleza que estão soltos sobre as costas E corre para baixo pela escadinha descalça como está por causa da apressada toalete da manhã Senhor vieste sozinho? Sim porfíria Mas já está? Onde ele está? Está dormindo Dormindo ainda ele ficou um pouco triste Um pouco batido Eu estou poupando um pouco também por sua idade e o crescimento Enquanto dorme não pensa e nem chora Ele chora frequentemente? Sim mestre eu creio que seja a fraqueza em que ele está É preciso fortalecê-lo Consolá-lo Mas ele diz eu vou ficar sozinho Todos aqueles que eu amo vão-se embora Quando não tivermos mais Jesus Diz isso como se estivesse para deixar-nos É verdade ele tem sofrido muito em sua vida Mas eu e Simão o amamos Amamos muito Podes crer mestre Eu sei Mas a alma dele sente porfíria Eu preciso falar-te justamente dessas coisas Por isso é que eu vim sem o Simão a uma hora destas Aonde podemos ir para falarmos de tal modo que Margesia não nos ouça E que ninguém nos incomode Senhora não tem outro lugar senão meu quarto no oficial ou então quarto das redes Lá em cima está Margesia e eu também estava lá Porque para fugir do calor fomos dormir lá em cima Vamos para o quarto das redes Fica mais longe e Margesia não nos ouvirá Ainda que acorde Vem senhor Porfíria vai guiando pelo rústico salão Que é o entulho com um pouco de tudo Redes, remos, provisões Fino para as ovelhas e um tear Porfíria se apressa para Em desentulhar uma espécie de mesa Que está encostada à parede Atirar a poeira dela com um chumaço de estopa Afim de que nela o mestre se assente Não se incomode mulher Eu não estou cansado Porfíria levanta seus humildes olhos Para o rosto abatido de Jesus E parece estar querendo dizer Sim, eu sei Mas ela habituada a calar-se Nada fala Escuta Porfíria Tu és uma boa mulher E uma boa discípula Eu gostei muito de ti Desde que te fiquei conhecendo E com muita alegria Te escolhi como discípula E te confiei o menino Sei que tu és prudente E virtuosa como poucas Sei que sabes calar-te É esta uma virtude raríssima Nas mulheres Por todas estas coisas É que eu vim falar-te em segredo Contar-te uma coisa Que ninguém sabe Nem mesmo os apóstolos Nem simão Eu te conto Porque eu preciso dizer-te Como é que deves proceder Para o futuro Com o margisiano E com todos Eu tenho certeza De que tu irás contentar O teu mestre No que vou te pedir Que serás prudente Que serás prudente Como sempre Porfíria Que ficou vermelha Como uma púrpura Ao ouvir o elogio Do seu senhor Só fica fazendo sinal De que sim Com a cabeça Muito comovida Ela que é tão tímida E habituada A ser sempre pressionada Pela vontade Dos prepotentes Que lhe impõem Suas vontades Sem saberem Se ela está disposta A consentir Está por demais Como vida Para ser capaz De responder Com palavras Que consente Porfíria Eu não voltarei Nunca mais A estes lugares Nunca mais Até que tudo Se tenha cumprido Tu sabes Não é verdade O que é que eu devo cumprir Porfíria Essas palavras Deixou cair Seus cabelos Que ela ainda estava Segurando Recolhido Sobre a nuca Com a mão esquerda E vai Do que um grito Um soluço Sufoca E a faz levar As duas mãos ao rosto Enquanto ela cai De joelhos gemendo Eu já sei Senhor Meu Deus E chora Com um pranto Silencioso Que só se nota Pelas lágrimas Que vão pingando No chão Passando pelos dedos Que ela tem apertado Sobre o rosto Não sores Porfíria Para isto É que eu vi Eu estou pronto E pronto Já estão aqueles Que a serviço Do mal Estão servindo Ao bem Na verdade Porque farão chegar A hora da redenção Poderia cumprir-se Até agora Porque tanto eu Como eles Já estamos preparados E qualquer outra coisa Que aconteça O evento Que sobrevier Não serão nada mais Do que um aperfeiçoamento Para o delito deles E para o meu sacrifício Mas também Estas horas Que ainda são muitas Que verão antes Daquela hora Servirão Há ainda alguma coisa Para cumprir-se E a dizer-se Afim de que tudo Que estava para cumprir-se Segundo o meu conhecimento Seja feito Mas eu não voltarei Mais aqui Olho pela última vez Para este lugar E entro pela última vez Nesta casa honesta Não chores Eu não quis ir-me embora Sem dar-te o adeus E a bênção Do teu mestre Eu levarei comigo Mais dizia Levá-lo-ei comigo Indo para os confins Agora da Fenícia Depois quando eu subir Para a Judéia Para a festa dos tabernáculos Não me faltarão meios Para mandá-lo de volta a você Antes do inverno rigoroso Pobre rapaz Alegrar-se-á comigo Por algum tempo E depois Porfíria Não é bom que Margesian Esteja presente Na minha hora Por isso Tu não deixarás partir Para a Páscoa E o preceito senhor? Eu o desobrigo do preceito Eu sou o mestre Porfíria Sou Deus Como tu sabes Como Deus Eu posso desobrigar Antecipadamente Por uma omissão assim Que nem chega a ser omissão Porque eu ordeno Por motivo justo A obediência A minha A uma ordem minha Já é uma licença De deixar de cumprir O preceito Porque a obediência A Deus Esta é Até um sacrifício Para Margesian É sempre superior A qualquer outra coisa Eu sou o mestre Não é bom Não é Não é um bom mestre Quem não sabe meditar Sobre consequências Que em um esforço Superior àquele Que o discípulo Aguenta suportar E pode produzir nele Também Ao querer impor As virtudes É necessário Ser prudente E não ficar Pretendendo Logo o máximo Que a formação espiritual Ou as forças gerais Não lhe permitam fazer Que lindo isso Jesus não está permitindo Que Margesian Passa por algo Que ele não é capaz De aguentar Por mais bonito Que seja A obediência Exigindo-se Uma virtude Ou um domínio espiritual Forte demais Até das físicas Extingidas já Pela criatura humana Pode acontecer Que surja Uma dispersão Das forças Já acumuladas E uma fragmentação De indivíduos Nos seus três graus Que é o espiritual O moral E o físico Margesian Pobre menino Já sofreu demais Conheceu demais A brutalidade Dos seus semelhantes Até o ponto De quase odiá-los Ele não poderia Suportar O que vai ser A minha paixão Realmente Um mar de dor Doloroso Um mar de amor Doloroso No qual eu lavarei Os pecados do mundo E um mar de ódio Satânico Que procurará Submergir A todos Os que eu amei E até os mais fortes Se dobrarão Sobre a maré De Satanás Pelo menos Por um breve tempo Mas eu não quero Que Margesian Se dobre e beba Daquela onda De desolação Ele é o inocente E me é muito querido Eu tenho piedade Muita piedade De quem já sofreu Mais do que As suas próprias Forças Aguentavam Eu chamei de novo Mas do outro mundo O espírito De João De endor Morreu Descuidado Ó se os homens Soubessem fazer assim Como Deus Como seria menor O número das ruínas Dos corações Como também Simplesmente Quanto menor Seria o número De perigosas Borrascas Nos corações Mas voltando A Margesian Ele não deve Ir a futura Páscoa Por enquanto Tu não lhes falarás Tu não lhe falarás Nisso Quando chegar o momento Sim Tu falarás Assim O mestre me deu a ordem De não mandar-te A Jerusalém E ele te promete Um prêmio especial Se lhe obedeceres Margesian É bom E obedecerá Porfira Isto é o que eu quero de ti O teu silêncio A tua fidelidade E o teu amor Tudo o que quiseres Meu senhor Tu honras demais A tua pobre serva Eu não mereço tanto Vá em paz Meu mestre Meu Deus Eu faria o que tu queres A dor a abate E ela se debruça Com o rosto por terra Primeiro ela ficou De joelhos Descansando sobre os calcanhares Com os olhares fixos No rosto de Jesus Depois ficou abatida Por terra Toda coberta Com o manto Dos seus cabelos pretos Soluçando fortemente Dizendo Mas que dor mestre Oh que dor O que está acabando O que está acabando Para o mundo O que está acabando Para nós Que te amamos Que é ele Para tua serva O único Único Que de fato me amou Que nunca me desprezou Que nunca se tornou Prepotente comigo Que me tratou Como as outras A mim Tão ignorante Pobre estuta Oh Eu e Margesian Porque a mim Margesian Disse primeiro Depois ficamos em paz Todos diziam Que não podia ser verdade Todos Simão Natanael Felipe E as mulheres deles Eles sabem disso Mas eles são sábios E Simão Oh meu Simão Se tu o escolheste Ele deve valer Alguma coisa E todos Todos diziam Que não podia ser Mas agora é tu que dizes E não se pode mais duvidar Das tuas palavras Vai morrer mesmo Ela está mesmo desolada E comovente em sua dor Jesus se inclina Até poder Pôr-lhe uma mão Sobre a cabeça Não sores assim Margesian vai ouvir Eu sei Ninguém crê em mim Em nós Ninguém quer chegar A ponto de crer E a própria sabedoria deles E o mesmo amor deles São a causa De sua falta de fé Não é assim Mas é assim Mas é assim Porfíria Eu vou-me embora Antes de deixar-te Eu te abençoo Agora e para sempre Pensa sempre Que eu te amei E fiquei contente Pelo teu amor por mim Eu não te digo Persevera nele Pois eu sei Que assim farás Porque a lembrança Do teu mestre Será sempre a tua doçura E nela encontrarás Refúgio A tua doçura E a tua paz Até na hora da morte Pensa naquela hora Que o teu mestre Morreu para abrir-te O paraíso Que lá Ele está te esperando Vamos levanta-te Eu vou despertar Mas diziam E entretê-lo E tu acaba Com esses sinais Do teu choro E depois vai Ao nosso encontro João está me esperando Para levar-me a Cafarnaum Se tens alguma coisa Para mandar A Simão prepara Lembra-te Que vai precisar De suas vestes pesadas Porfíria Uma verdadeira criatura Submissa E pronta para obedecer Beija aos pés de Jesus E faz o gesto De querer levantar-se Depois Uma onda de amor A faz perder a cabeça E enrobecendo fortemente Pega as duas mãos de Jesus E as beija Uma, duas Dez vezes Depois se levanta E o deixa ir Basta a mão Para frente Jesus sai Sobe ao terraço Entra por baixo De uma espécie De pavilhão Feito de velas Esticadas sobre cordas Sobre o qual Estão as duas Pequenas camas Mas Jean Ainda está dormindo Com o rosto Quase virado para baixo Comprimido Sobre o pequeno travesseiro Não se vê dele mais do que um dos pomos do rostinho moreno E um braço comprido e magro Que está fora do lençol que o cobre Jesus se assenta no chão Perto da cama E acaricia levemente os cachos desalinhados Que estão sobre a face pálida do adormecido O qual faz um movimento Mas por enquanto não acordou Jesus repete aquele gesto Depois se inclina para beijar na fronte O rosto que agora está descoberto Mas Jean abre os olhos Vê Jesus ao seu lado Inclinado sobre ele Quase não acredita Talvez pense que está sonhando Mas Jesus o chama E então o jovenzinho Se levanta para sentar-se Se joga por entre os braços de Jesus E entre eles se refugia Pois daqui mestre Eu vim para te apanhar E levar comigo por alguns meses Ficas contente? Olha e Simão Ele está em Cafarnaum Eu vim com João Ele também voltou Deve estar feliz Eu lhe darei o que escrevi Eu não estou falando de João de Endor Mas de João de Zebedeu Não ficas contente? Sim Eu lhe quero bem Mas também o outro E talvez até mais Por que, Margesian? João de Zebedeu é tão bom Sim, mas o outro é tão infeliz E eu também o tenho sido E um pouco ainda sou Os que sofrem se entendem Se amam Ficarias contente em saber Que ele não sofre mais E que está muito feliz? Sim, eu ficaria Mas ele não pode estar feliz A não ser que esteja contigo Ou então Talvez ele tenha morrido, Senhor Ele está na paz Precisamos estar contentes por isso Sem egoísmo Porque ele morreu como um justo Porque agora não há mais Separação entre o seu espírito E o nosso Temos um amigo a mais Que reza por nós Margesian está com duas grandes lágrimas Sobre o rosto emagrecido E pálido Mas murmura É verdade Jesus não fala mais nada Sobre o assunto Nem faz observações Sobre o estado físico e moral De Margesian Que está visivelmente enfraquecido Mas ao contrário Ele diz Eia, vamos Eu já falei com Porfíria Certamente ela já preparou a tua roupa Põe-te em ordem Tu também Que João está nos esperando Faremos uma surpresa a Simão Mas não é aquela barca dele Que está voltando para Cafarnão Talvez ele tenha piscado na volta É ela Para onde vamos, senhor? Para o norte E depois para a Judéia Por muito tempo? Por muito tempo Margesian, animado pela ideia De estar com Jesus Levanta-se depressa Desce correndo Para ir lavar-se no lago E volta com os cabelos Ainda úmidos Gritando Eu vi João Ele me fez sinal de saldoção Ele está ali na desembocadura Por entre os caniços Vamos Eles descem Porfíria está acabando de fechar Dois sacos E explica Pensei em mandar Depois as vestes pesadas Pelo meu irmão Na festa dos tabernáculos No Getsemane Estareis mais livres Para caminhar Tanto tu Como teu pai E enquanto vai acabando De amarrar os cordões Mostra o que preparou Leite, pão e frutas Apanharemos tudo E iremos comer na barca Eu quero ir Antes que a margem Se encha de gente Adeus, Porfíria Deus te abençoe sempre E a paz dos justos Esteja sempre contigo Vem Margesian Atravessam logo O breve trecho De estrada E enquanto Margesian Vai até João Jesus vai indo Para a barca E logo é alcançado Pelos dois que correm Por entre os caniços E pulam para a barca Movendo logo o rimo Para entrarem Nas águas profundas O breve trajeto Logo fica para trás E eles pairam Na praiazinha de Cafarnaum À espera da barca de Pedro Que está para chegar A hora Livra da multidão Do povo E podem comer em paz O seu pão E as frutas Deitados sobre a areia A sombra da barca Simão não conhece A barquinha E por isso Somente quando põe o pé Sobre a margem Vê erguer-se por detrás A barca de Jesus E aqui ele se lembra dela Mestre E tu Margesian Mas desde quando Desde agora Eu passei por Betissaida Anda depressa Preciso partir logo Pedro olha para Jesus E não diz nada Ele e os companheiros Descarregam a barca Dos peixes que apanharam Dos sacos de roupas Inclusive a de João Que agora finalmente Vai poder revestir-se Simão pergunta qualquer coisa Ao companheiro Que lhe faz um sinal Como se dissesse Espera Vão para casa Entram os apóstolos Que ficaram Apresentam-se Os apóstolos Que ficaram Apresentam-se Andai depressa Vamos sair logo Apanhai tudo Porque não voltaremos aqui Ordena Jesus Os apóstolos Trocam olhares Uns com os outros Fazem uso De uma mímica De sinais Entre um grupo E o outro Mas obedecem Eu até penso Que eles o façam logo Para poderem falar Entre si Nos outros quartos Jesus fica na cozinha Com o Margesian E se faz acompanhar Pelos donos da casa Mas ele não Lhes diz nada Mas ele não Lhes diz Eu não volto mais Nem o diz Ao passar pela rua E aos que são De Cafarnaum E o veem e saúdam Ele o saúda Simplesmente Como faz todas as vezes Que se vai embora de lá E para somente Na casa de Jairo Mas Jairo ainda não voltou Jesus encontra Perto da fonte A velhinha Que mora perto Da casa do pequeno Alfeu E diz Daqui a pouco Virá aqui uma viúva Ela te procurará Ela quer estabelecer-se aqui Ser uma amiga Para com ela Amai muito o menino E os irmãos dele Fazer isso Santamente em meu nome Depois volta E continua a andar Dizendo Eu gostaria De saudar Todos os meninos Podes fazê-lo Mestre Porque não Foste descansar Estás muito cansado Teu rosto está pálido Estás com os olhos Cheios de sono Isso te fará mal Está fazendo calor E certamente Tu ficaste sem dormir Tanto em Tiberitos Como lá na propriedade de Cusa Eu não posso Simão Tem que ir a muitos lugares Alguns lugares Estou com pouco tempo Estão perto da margem Jesus chama os empregados De Pedro e o saúda Dando-lhes ordens Para que a barquinha Seja levada Para o lugarejo Que fica perto de Ipo E lá seja entregue Ao Saúl de Zacarias Entra pelo caminho sombreado Que vai margeando o rio E o acompanha Até uma encruzilhada Encaminhando-se depois Para esse rumo Para onde é que vamos Senhor? Pergunta Simão Que até agora Havia falado em voz baixa Com seus companheiros Vou a casa de Judas e de Ana E de lá vou a Coruzaim Quero saudar Aos meus bons amigos Uma outra olha dela Dos apóstolos Uns para os outros E mais umas conversas Em voz baixa Finalmente Tiago de Alfeu Vai para a frente Alcança Jesus Que vai à frente de todos Com margem Irmão Não vamos voltar mais por aqui E dizes que querem saudar os amigos Nós gostaríamos de ter ficado Sabendo disso Certamente vós voltareis aqui Mas aqui há muitos meses E tu Jesus faz um gesto invasivo Mas Dizian se afasta discretamente Indo reunir-se com os outros Isto é com todos Menos com Tiago de Alfeu O qual está com Jesus E com Escariotes Que está sozinho lá atrás Bastante sombrio Como quem não quer saber de nada Irmão O que foi que te aconteceu? Diz Tiago Pousando a mão Sobre o ombro de Jesus Por que perguntas? Porque Não sei não Todos nós te perguntamos Tu Não Nos parece Diferentes Viestes sozinho com João Simão Disse que tinhas estado Como um hóspede de Cusa Que não descansas mais Será que não merecemos Mais saber Nem eu Tu me amavas Disseste-me coisas Que só eu fiquei sabendo Eu te amo ainda Mas não tenho nada a dizer Perdi um dia a mais Do que era previsto E o estou recuperando Era necessário ir para o norte? Sim, meu irmão Então tu sofreste Sinto muito por isso Jesus o abraça Passando um braço Por trás das costas do primo Morreu João de Endor Tu está sabendo? Simão me disse Enquanto eu estava preparando as vestes Depois Eu separei-me de minha mãe E depois Tiago Que é mais baixo Do que Jesus Olha para ele De alta a baixa Insistente e indagador E depois Estou contente Por estar contigo E convosco E com o Margesian Este Eu terei comigo Por alguns meses Ele precisa disso Estar triste e sofrendo Tu o viste? Sim Mas não é nada disso Não queres dizer Não importa Eu te quero bem Mesmo se não me tratares Como amigo Tu Tiago És para mim Mais do que amigo Mas o meu coração Tem necessidade De repouso E para isso Tem também necessidade De não ficar falando Daquilo que te faz sofrer Eu compreendo É Judas Que te faz sofrer? Judas teu irmão? Não o outro Por que essa pergunta? Não sei Enquanto tu estavas fora Judas foi procurado Muitas vezes Por um mensageiro Que não sabemos de quem Ele o repeliu Sempre mais Para vós Todo ato de Judas É sempre um delito Por que faltar Com a caridade? Porque ele é muito turvo Perturbado Ele evita os companheiros É um que não sabe O que quer Deixai-o agir Há mais de dois anos Que ele está conosco E sempre foi assim Pensa só Como ficarão felizes Os dois velhos E sabe por que é Que vou até lá? Quero recomendar-lhes O pequeno carpinteiro De Corozain Eles se afastam Falando atrás deles Em grupo Vêm os apóstolos Que ficaram Esperando Judas Para não deixá-lo Atrás sozinho Apesar de estar ele Tão evidentemente Aborrecido Que ninguém se anima A tê-lo em companhia E assim termina A visão regravada Fiat E assim 0 O A tê-lo A tê-lo E